Oi! Oi, gente! Faz muito tempo que a gente não grava nenhum vídeo provando comidinhas diferentes. Eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas sempre depois do almoço dá uma vontade, assim, absurda de comer doce. Aí eu saio procurando pela casa, nos armários, procurando alguma coisinha, mesmo sabendo que não tem. Porque a gente não compra, né? Aliás, o Barbari fica olhando, assim, de repente cai um doce na cabeça dele. É, então eu sou meio maníaco, assim, compulsivo, por doce. Ah, ele tá assumindo pela primeira vez e isso tá gravado, muito bem. E aí quando a gente vai no mercado, eu não compro biscoito, chocolate, assim, claramente, porque eu como tudo uma vez só. Isso, quem tem problema com doce, a melhor coisa é não compre doces. Então, então eu compro. Tá, e você tá falando o porquê? A gente vai provar sorvete. Ah, e qual é a sua sorvete? Você tá... Não, é sorvete que isso faz muito tempo que a gente comprou pra gravar. Isso. E eu toda hora abri o freezer ali, vi esse sorvete, você não grava essa coisa aí pra gente comer. Ele tá... Ah, assim, tava um frio e ele queria comer o sorvete que ele queria. Essas aqui são sorvetes coreanas. São todos coreanas? São todos coreanas. A gente comprou alguns diferentes, são seis. Tem dois melonas, dois power caps e dois saman. Eu quero esse peixe com esse sorvete. Não, esse sorvete com esse peixe. Porque sorvete de peixe, hein? Isso é uma delícia, né? Só que não. Então, vamos lá. Hoje, finalmente, o Daniel vai comer os sorvetes que ele está alucinado pra comer. Por qual você quer começar? Olha, eu gosto de sorvete, assim, cremoso, sabe? É inconsistente. Eu não gosto desse muito aguardo. E esse aqui parece meio aguardo. Esse dois. Então, eu vou querer um de peixinho. Vai de samanco. Ele parece que é meio cremoso, né? Tá, então, a marca desses sorvetes todos se chama Bingrai. E eles são feitos na Coreia. Esse aqui tá falando que é de chocolate syrup. Ele é de xarope de chocolate. Acho que ele tá todo bagaçado, tá na embalagem, né? É, ele tá meio estranho. Vou falar a verdade. Quando a gente comprou, ele já foi meio amassado. Esse aqui tá bem feio, inclusive. Parece que vazou um pouco. Tá bem cagado, na verdade. Dá pra ver o chocolate aqui desse lado. Parece que vazou o sorvete por cima. Vamos lá, dá uma mordida dos peixes. Não conta. É tipo um sanduíche, é isso? Nossa, casquinha por fora. A casquinha tá meio mole. E um sorvete de massa. Gostoso. E o chocolate? Eu não senti o chocolate. Ah, apareceu agora, né? É aquele aquele creme, né? Hum, é um sorvete de creme com aquela calda de chocolate. Coberto por uma bolachinha, assim, por um biscoito. Ah, sim. Nada especial. Muito bem. Já que a gente provou o samanco, vamos provar esse outro aqui. Mas esse aqui eu tô com um pouco assim de... Hum, porque tá falando o seguinte, que ele é de feijão vermelho. Hum, sabor feijão. Não é peixe. Eu acho que eu não vou gostar muito, não. Ele tem sorvete de baunilha, a casquinha e red bean. Tem uns docinhos, né? Com japoneses recheios de feijão doce. Eu não gosto, se for igual. Ah, que lindo. Esse aqui tá inteiro. Eu tô vendo aqui, que tem tipo assim, dá pra abrir aqui, ó. Tá meio vazio, vamos ver aqui bem. Não deveria ser crocante essa casquinha aí. Não, não sei. Tem que sentir o feijão vermelho. E aí? Qual a sua impressão do feijão vermelho? Ah, não tá ruim, não. Parece alguma coisa? Não dá pra sentir o gosto do feijão, né? Acho que ele tá muito doce, sim. Ah, é tipo... Eu fui com a hora de pensar. Parece tipo assim, uma geleia, sei lá. Tá gostoso. Próximo, o que você quer provar? Não, é bom. Esse aqui parece ser cremoso, né? Não, esse aqui é... Ah, a gente já comeu esse. Já é conhecido, esses melonas. Tem na Liberdade, tem um monte de lugar, na verdade. Esse sorvete é bem famoso, é fácil de encontrar, sem sabor. A gente comprou o sabor. O que que é isso aí? Morango. Morango. Vou aproveitar, vou abrir esse aqui também. Esse aqui é melão, e eu já comi de manga. Tem outros sabores, eu acho, na verdade. É que eu não encontrei pra lá, pra ver o vídeo. O cheirinho de bala de iogurte. E aí? Não, gostosinho também. É tipo sorvete o quê? Fala, tipo, o que que é? Um picolé cremoso. Acho que tá entre o meu termo, a da massa e do picolé. Que é picolé durinho. Ele parece um picolé, mas ele é meio molinho. Tem leite. É isso que ele quer dizer. Não é feito com água. Hum, bom. Ele tem um gosto, ele me lembra mais bala de iogurte do que outros sorvete de morango. Esse aqui, eu odeio melão. Nem o cheiro eu não gosto. Então eu vou comer só pra, só pelo vídeo. Certo? São gostosinhos, mas não é aquela delícia. Nossa, preciso comer sempre. Isso, acho que é esse. Ok também. Ah, eu odeio melão. Deixa eu comer. Agora a gente vai abrir esse que se chama Sparrow Cat. Ele é sabor de soda. Parece que é um tubo. Eu não sei se vem esse tubo aqui, ó. Eu acho que não é um picolé, sabe? É tipo um negócio de... Nossa, é bem diferente. Olha isso. Ó, tipo aquele geladinho. É o geladinho. Né? Que vem no saquinho. Como será que abre? Quebra. Quebra. Já tá abrindo outro. Esse aqui. Ai, não gosto do sabor também. Esse aqui é sabor de soda, né? De refrigerante. E esse aqui é sabor de melancia. Também não sou muito forte. Ah, sem quebrar, ó. Sem quebrar aqui, ó. Ah, ó. Assim, ó. Olha pro lado. Hum, já é tipo um relinho. Sabor melancia. Deixa eu ver se o outro vai gostoso. Vai ser comer assim. Nossa, bem docinho, né? Nossa, sabe o que parece? Pasticlete. Como pode? Esse aqui é mamão. Né? Não, melancia. Melancia. Sim. Ele é meio cremoso também, né? Ele não é só gelo, ó. Ah, eu achei bem gelo. Mas olha, ele vai entortando, ó. Vai caindo, ó. Enfim, o único que eu gostei foi esse aqui. De todos. Você não comprou nenhum. Faz aqui. Bom, esse daqui eu já sabia que eu não ia gostar tanto. Porque tem gelinho, né? Água. E eu, pra sincero, não achei nenhum assim muito bom. Nossa, preciso comprar outras vezes. Preciso comprar os tradicionais assim na padaria mesmo. Que bom. Gente, eu gosto de que bom. Mas vamos comer, né? Fazer sacrifício aqui. Ai, que sacrifício. Ah, eu vou ser mais esse de massa. Eu gosto de um ambiente cremoso. Hum, você menos gostou. Não gostei? Ele tá comendo de bom, somente de feijão, gente. De feijão. Foram uns gelinhos aqui. Qual dos dois? Acho de manancia. Não, esse aqui foi o pior pro Dani. Pra mim, o pior foi. Nossa, nem sei. É que eu tenho um problema pessoal com melão. Então, pra mim, melão é um melão. Então, eles não são ruins. Mas também, tá longe de ser bom pra comprar outras vezes. Ah, é bom. Se tá no calor, você passa pela Sala Liberdade. Só tem esse aqui, você come esse aqui que é bom sim. É gostoso. Muito bem, é isso. Esse foi o nosso vídeo provando sorvetes coreanos. E se vocês estavam com saudade da gente provando coisinhas, já sabe, dá um like, se inscreve aqui no canal. O Daniel, como vocês podem ver, vai terminar de comer todos os sorvetes agora. Não vai ter desperdício hoje. E é isso. Beijo. Tchau. Tchau.